Fala galera do Itabuano! Mais uma hora aqui de Educação Física A gente vai falar um pouquinho aqui sobre nutrição É só uma forma de produtiva, bem básica Até porque eu não sou nutricionista Eu quero passar um conhecimento só básico para vocês Vejamos aqui Os princípios para uma boa alimentação Ela tem que ser suficiente, completa, harmônica E adequada O que quer dizer isso? Suficiente Essa parte de suficiente é que a nossa alimentação Ela tem que suprir as necessidades que cada pessoa tem Aqui na parte completa Quer dizer o que? Que a alimentação tem que conter todos os nutrientes Que o nosso organismo precisa Cada pessoa precisa de sete nutrientes mais ou menos É uma questão individual Harmônica Quer dizer o que? Que a nossa alimentação tem que ser proporcional A lei entre quantidade e qualidade Não pode ser só quantidade Não pode ser só quantidade Que você se sentir satisfeito Ou então ser só qualidade Que você não sofreu aquela necessidade Tá ok? E aqui na parte de adequada É uma questão do nosso desenvolvimento Desde bebê até idoso Quando a gente é bebê A alimentação não tem nenhuma forma Quando está adulto é de outra forma Quando está mais velho Quando está idoso Tem outras instituições Então a alimentação é diferente Então é isso A decoração Nesses períodos do nosso desenvolvimento Que a alimentação tem que ir se abertando Então Ditação constituída Os alimentos Os alimentos são compostos por micro e macronutrientes Os micronutrientes são as vitaminas e sais minerais E macronutrientes são as proteínas, carboidratos e lipídios Que são gorduras Dentre essas gorduras Tem gorduras boas, gorduras baixas Tá ok? Então que nutrientes apresentam funções de fornecer energia Que há aqui na parte de macronutrientes Manter os músculos e ossos Que é na parte de macronutrientes também As proteínas E controlar as funções orgânicas Orgânicas, perdão Que há aqui na parte de micronutrientes A gente vai ver aqui agora cada um Tá aqui, ó Micronutrientes, né? Atuam regulando as inúmeras reações químicas Que ocorrem o nosso organismo Mas que reações químicas são essas, né? Nosso corpo tem várias reações químicas, tá? Não, não se assuste Essas reações são Trabalhando o nosso sistema imunológico, tá? Para a gente ficar mais imune a doenças A extração de energia do alimento E também a parte da digestão, né? Esses são alguns das reações químicas Que existem no nosso organismo Aqui, os alimentos vivos em vitaminas e sais minerais São frutas, verduras, né? Aqui é alface, ticóia, almeão, rúgula Escarola e etc Só coisas que a gente não gosta, né? Tem coisas que aí nunca vim na vida Mas são cruciais para a nossa alimentação E também legumes, né? Cenoura, chuchu, agulhinha, pepino, baterraba e etc O pessoal em casa já está dizendo beca Mas é o jeito, pessoal A gente tem que comer para a gente suprir A necessidade do nosso organismo Aqui é o macronutriente, né? A gente pode dividir esses macronutrientes em dois grupos, tá? O grupo 1 são os construtores, né? São alimentos ricos em proteína, tá? A proteína vai possibilitar o crescimento E o desenvolvimento do organismo Além de reparar Participam da estrutura do nosso tecido muscular, né? Pessoal aí que treina, né? Que quer ter um desenvolvimento muscular maior Tem que ter um consumo maior de proteína, tá gente? Porque a proteína é, como eu acabei de falar Ela participa, tá aqui, ó Possibilita o crescimento e o desenvolvimento do organismo, né? Tá aqui, ó Além de participar da estrutura do nosso tecido muscular Então, para ganhar gostos, proteína, tá gente? E aqui, ó Alimentos ricos em proteína são Carne de todos os tipos Alimentos ricos, aves, peixe, né? É, leite Leite derivados Ovos e legumes novos Feijão, mentiras, soja e etc Uma das coisas que mais fontes de proteína É que a gente encontra do frango, tá? Tem uma boa quantidade de proteína no frango É, ovos também Que são alimentos que a gente encontra com uma maior facilidade Grupo 2, né? Que são energéticos, né? Aqui é onde são Aqui são os alimentos ricos em carboidratos, tá? Que são os O carboidrato de tudo em complexos E simples, tá? O complexo são aqueles carboidratos encontrados no pão É, massa Ou macarrão e etc, tá gente? E os simples são, é, encontrados na, em alquestros doces Como o próprio, é, açúcar, mel, doces em geral, tá gente? E lipídios, né? Que são as gorduras É, eles fornecem energia ao organismo, né? E são aqueles que atuam com o combustível, né? Pra gente fazer aquele treino Bater aquela bolinha, tá? Pra caminhada A gente faz uma ingestão de carboidrato maior Porque o corpo vai transformar aquele carboidrato em energia Pra você fazer aquele exercício, né? Bater aquele racha com gás, né? Com todo combustível, tá ok? Então aqui, ó Os alimentos ricos em carboidratos, né? Tendo aqui, ó Arroz, massas em geral Pães, farinhas, cereais em geral, né? Treino, né? Centeiro Batata inglesa Batata doce É, manioga Açúcar E doces em geral, né? Essa parte principal São ali complexos, né? E essa parte aqui Açúcar e doces em geral São simples, né? Então, é Resumindo aqui rapidamente Carboidratos simples São os doces, né? E os complexos são esses em geral Arroz, massas Tendo aqui, ó Alimentos ricos em gordura São óleos Manteiras Creme de leite Maionese Banhas E etc É, vejamos aqui Que Essa gordura Ela também é dividida Em gordura boa Búrgura de massa Mas Dessa parte A gente vai ver O chute de urbano Tá ok? Então é isso, pessoal Chegamos ao final Pegamos aí Um básico De Introdução A Nutrição Tá? Um conceito aí Pra vocês E alimentação Os alimentos Fiquem em proteína Carboidrato Pra então Nós sozinhos aí Em casa Tá ok? Então é isso É Então pessoal Fiquem com Deus Fiquem em casa Segurem Tá? Dá um like no vídeo aí E abraça Fiquem em casa Fiquem em casa Fiquem em casa Obrigado.